Olá pessoal, eu sou Elisabeth Lima e este é o canal É de Arrepiar. Você é novo por aqui? Te convido a se inscrever no canal e se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like. Bufnita Todos conhecem ou já ouviram falar da Romênia por conta de uma famosa região chamada Transilvânia, pois lá é o lar de uma das mais sinistras criaturas noturnas, lar do famoso Conde Drácula. Não é preciso dizer que se trata do mais famoso vampiro da história. O que muitos não devem saber, no entanto, é que na Romênia o Conde Drácula não é a única criatura noturna que causa pavor aos residentes. Nas florestas antigas daquele país, existe um ser igualmente assustador que se chama Bufnita, que é um demônio que pode assumir a forma que quiser. E nesse caso, o demônio assumiu a forma de uma coruja, ou Bufnita, em romeno. Diz a lenda que a floresta de Oia Bácio é o lar de acontecimentos do além, de aparições fantasmagóricas e também contatos alienígenas. Alguns visitantes da floresta afirmam que sentem náuseas, calafrios e até erupções na pele. Não é de se estranhar que essa sombria floresta tenha sido escolhida por Bufnita para ser o seu lar. Na Poca, um povoado fundado pelos romanos nos anos de 110 d.C. e que fica localizado na região da Transilvânia, é o local onde se encontra a floresta de Oia Bácio. E lá vivia Abiel, um criador de ovelhas que tinha uma cabana bem às margens da floresta. Ele também criava porcos e galinhas para o seu sustento. O ano era 140 d.C. Foi nessa época que nossa história se desenvolveu. Em sua cabana ao anoitecer, Abiel descansava, pois precisava se levantar às quatro da manhã para cuidar dos seus afazeres. Estava quase dormindo quando começou a ouvir vozes vindas da área externa da cabana. Como morava sozinho e não havia vizinhos por perto, ele então ficou quieto e resolveu tentar escutar o que as vozes diziam. No entanto, eram vozes confusas e sinistras. Era como se uma frase que elas diziam criassem ecos e se reproduzissem várias vezes. Abiel, no entanto, percebeu que era apenas uma voz que se repetia por várias vezes. Essa voz era como se muitas pessoas falassem ao mesmo tempo. Um tempo depois, ele pôde identificar que o que essa voz repetia era a mesma frase. — Estou aqui. Tem abrigo para mim aí? — O tom dessa voz era como se fosse um cochicho que parecia estar bem próximo à porta. Amedrontado, Abiel resolveu ficar quieto e nada respondeu. Naquela madrugada, o moço não saiu da cabana para os seus afazeres. Preferiu esperar o dia clarear. Quando os primeiros raios de sol atingiram a janela, Abiel abriu a porta bem devagar e deu uma olhada com bastante cautela. Sem sair da cabana, apenas colocou a cabeça para o lado de fora e olhou ao redor. O rapaz notou que havia algumas pegadas de diferentes animais no terreno. Identificou pegadas de esquilos, cobras, alces, porcos e até de algumas aves ou pássaros. O estranho, no entanto, era que as pegadas só estavam perto da porta. Era como se aqueles animais apareceram e, de repente, sumiram no ar. Já que não haviam pegadas em direção à floresta ou para qualquer outra direção. Se sentindo seguro, resolveu sair da cabana para cuidar dos animais e depois vasculhar um pouco mais a propriedade em busca de respostas que o levassem a descobrir quem ou que era aquilo que pedia abrigo para ele na madrugada. Com aquela voz assustadora. Depois de cuidar dos animais e das outras coisas da propriedade, a Biel examinou sua cabana e notou que na parede próxima à porta havia uma marca em formato de mãos. Mas não eram mãos comuns, normais. Eram mãos que pareciam deformadas. Os dedos eram longos e pareciam tortos. Eram como se estivessem quebrados. As pontas eram afinadas como unhas de bruxas. Mas no chão, perto da porta, não haviam pegadas que pudessem identificar o ser causador daquelas marcas na parede, já que haviam apenas aquelas pegadas já relatadas. Então ele pensou. Provavelmente, quem falou aquelas coisas de madrugada é o responsável por essa marca de mão. Mas, onde estão as marcas dos pés? Como não tinha respostas para tal pergunta, a Biel então resolveu esquecer o assunto e cuidar das obrigações do seu dia a dia. A noite rapidamente caiu e a Biel estava cuidando dos porcos. Estava distraído em sua tarefa. E não percebeu que já eram quase 22 horas. Só notou que já era tarde porque ouviu um piado bem alto vindo da floresta. Esse piado era diferente de tudo aquilo que ele já havia ouvido na vida. Era algo sobrenatural que lhe causou arrepios. Imediatamente então, a Biel largou tudo e correu para sua cabana. Quando chegou perto da porta, viu uma imensa coruja que deveria ter uns dois metros de altura. Essa coruja tinha algumas penas negras e as outras tinham partes acinzentadas. Tinha os olhos totalmente negros e de seu bico pareciam sair dentes muito afiados. Suas asas eram como as de um morcego, porém, não eram asas de couro, pois eram cobertas por penas incrivelmente negras. O moço então, sem mover um só músculo, pois estava paralisado de medo por ter avistado aquela terrível criatura, ficou quieto. A estranha e aterradora coruja apenas o examinava. Aquela situação durou alguns minutos, até que da face daquela criatura pareceu brotar um sorriso e, de repente, o sorriso se desfez e ela o olhou com fúria. E aí, foi se desintegrando e se transformando em uma espécie de fumaça negra e densa. A desintegração começou pela cauda, depois tomou conta de todo o corpo e, quando chegou na cabeça, o sorriso novamente apareceu e aquela terrível voz da madrugada novamente surgiu dizendo Eu voltarei. E depois sumiu completamente. Abiel demorou alguns segundos para sair daquele estado de torpor que o medo havia lhe causado. Assim que se recuperou, entrou rapidamente na cabana, trancou as portas e as janelas. Tentava entender o que era aquilo que acabara de acontecer com ele. Nunca poderia imaginar que havia uma coruja tão horripilante como aquela. Não entendia porque aquela coruja parecia ter lhe ameaçado quando disse que voltaria. Não teve nem vontade de comer. Só ficou imaginando que aquele terrível ser poderia voltar a qualquer momento e depois tentar pegá-lo. Abiel estava muito cansado pois já era alta madrugada, aproximando das três horas da manhã e não conseguia dormir. Porém, em um determinado momento foi vencido pelo sono e começou a cochilar. E nesse exato momento houve uma forte pancada na porta. E então, aquela terrível voz recomeçou dizendo Ainda não está na sua hora, mas ela se aproxima. Dito isso, nada mais foi ouvido na cabana, a não ser os característicos sons da madrugada. A noite foi terrível. Abiel passou em claro e seus pensamentos e o medo do retorno da criatura não o deixavam descansar. Imaginando o motivo pelo qual a criatura falou que a hora dele se aproxima, o que aquela estranha coruja queria dizer com aquilo? Ele não conhecia a tal criatura e jamais em sua vida havia ouvido falar dela. Quando amanheceu, o pobre homem não teve forças para se levantar. Estava muito cansado. No entanto, ele sabia que a noite novamente iria surgir e aquela criatura certamente iria voltar e talvez cumpria aquilo que ela insinuou. E ele provavelmente seria levado. tais pensamentos o atormentavam e ele pensou em fugir dali, largar tudo e sumir daquele lugar e quem sabe nunca mais ver aquela espécie de demônio. Decidido a partir, Abiel juntou algumas coisas, preparou uma carroça, colocando os poucos animais que criava para o seu sustento. trancou as cabras em um local seguro e foi em direção ao povoado. Queria vender sua cabana juntamente com as cabras, pois não queria permanecer naquele local que parecia estar amaldiçoado com aquele demônio em forma de uma grande e aterradora coruja. No trajeto da cabana até o povoado, ele teria que passar pela floresta. Era um lugar muito sombrio, mas Abiel nunca havia notado que era muito assustador. Provavelmente, ele só começou a notar isso quando recebeu nas duas últimas noites a visita da criatura sobrenatural. Abiel saiu quase no início da tarde. Sabia que de carroça para ir e voltar, ele não levaria mais que três horas. Na cabeça dele, povoado seria avistado bem antes do anoitecer e isso o encorajou a enfrentar sua viagem. Depois de uns quarenta minutos de viagem, Abiel começou a notar que a floresta ao seu redor ennegrecia. Era como se a noite caísse de repente, mas o curioso, porém, era que só ao redor dele a escuridão se formava, pois mais à frente, aos lados e mais para trás, a mata continuava clara. Aquela penumbra somente o cercava e assim acontecia enquanto a carroça avançava em direção ao povoado. O burro que puxava a carroça começou a se inquietar e a bater cascos no chão com muita força, como se estivesse tentando espantar o que o assustava. E, de repente, o animal parou sem nenhum tipo de comando, olhou para a frente fixamente e começou a se afastar. Abiel olhou na direção que o burro assustado olhava, porém, não viu nada. O animal continuava se afastando e, então, virou bruscamente em direção oposta ao povoado e saiu em disparada. Abiel tentava controlá-lo, mas não conseguiu e o animal voltava em direção à cabana. Com um inesperado retorno na direção da cabana, Abiel notou que aquela sombra que estava sobre ele havia sumido e a luz voltou a acompanhá-lo. Com isso, o animal se acalmou e voltou a andar tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Abiel, sentindo-se inquieto com tudo que estava acontecendo na vida dele nas duas últimas noites e agora na floresta, resolveu fazer um teste. Então, tomou as redes do burro e o fez retornar para o trajeto pelo qual ele havia traçado, ou seja, de volta à trilha do povoado. Depois de algum tempo, a sombra novamente o envolveu e o burro novamente empacou e começou a se afastar. Dessa vez, porém, o animal não virou o corpo bruscamente. Ele apenas virou a cabeça em direção à Abiel. Os olhos do animal estavam vermelhos como brasas. As orelhas pareciam chifres. Abriu a boca e dela saiu aquela terrível voz dizendo Planeja ir a algum lugar a Abiel. O rapaz então apavorado deu um salto e caiu da carroça. O animal então em disparada retornou à cabana. Quando lá chegou, viu sua carroça atrelada ao burro que calmamente comia capim. Boa noite. Nossos agradecimentos especiais ao Joseph autor deste conto. E se você tiver um relato sobrenatural souber de uma história sabe escrever contos e quer tê-los narrados aqui no canal envie para nosso e-mail ou whatsapp que estarão na descrição do vídeo. A todos os que nos acompanham que deixam seu like nos incentivam com seus comentários em cada vídeo o nosso muito obrigada pela companhia.